Oi, que linda essa música, que linda que é essa música, calma, uma respirada, tomar água, falar um pouquinho, temos tempo? Estamos bem de tempo? Opa, temos 20 minutos, que tornam-se 10, e Albut, beijo pra você, beijo Paulinho, vamos dar uns beijos agora aqui, mandar beijos, mandar beijos pra Regi, minha família, pra Mara, Luísa, Mara, parabéns pela sua filhota, né, pela Luísa, por Luísa, Sofia, Centelha, Totonha, Guidão, Bala, Manu, daqui, Manu, de lá, Maria Helena, Terezinha, Nenê com o seu Zequinha, que tá arrasando, né, velhinha, não é não? Contra uma delícia? Pra todo esse pessoal, pra bebê, não é, bebê? Onde você tá? Olha aí, né, deixa eu ver quem tá aqui, eu vejo a primeira, a primeira, que eu vejo aqui, a Letícia, que é o nome da minha mãe, e a todos vocês que estão aí, que estão juntos comigo, né, desde 12 de abril. Todo o pessoal do fã clube, que são incansáveis, aos músicos que, incansáveis também, preocupados, eu quero agradecer ao Newton Cardoso, que esteve hoje aqui, em casa, há mais ou menos uma hora e meia atrás, pra me salvar desta tecnologia que, às vezes, é maldita. De repente, plom, apaga tudo. Ele esteve aqui, muito obrigada, Newton, Niltinho, né, Ricardo, que tá lá em Goiânia, me socorrendo, a Ana Costa, preocupadíssima, equipe linda, né, Leila, uns beijos todos pra vocês. Julinho Teixeira, hoje de manhã, foi lá pro estúdio, pra ajudar, ajudar e agradecer. A Jaque, a Cátia, né, a Suquita, Sininho. Ai, gente, agradecer a todos vocês. A Caterine, a Cris, a Deco Gedeon, viu, Alda? A Dadinha, a Lulinha, Reinaldo Rocha, Tiago Torres, Belinha Almendra, que tá arrasando, hein, Belinha? Essa semana foi danada, a Belinha tem uma, toda sexta-feira, ela, ela, ela é rainha da América Latina, das Américas. Nessa sexta-feira, ela judiou, colocou a Buica, que eu adoro, essa cantora maravilhosa, Célia Cruz, espetáculo. Obrigado a Flávio, a Ana Alcover, a Césio Lima, a Maripita e a todo mundo que tá aí. Perão, Aeiras, Bebê, todo mundo, todo mundo. Muitíssimo obrigado, se eu esqueci, alguém, mais uma vez agradecer a todos os médicos, a todos os médicos, a todos os plantonistas, aos motoristas de ambulâncias e bombeiros e etc. Todo mundo que tá na linha de frente, que não tem opção de ficar em suas casas. Isso é... É sério e é super verdadeiro, né? Então, deixa eu ver agora como a gente vai de música. Ah, eu já fiz uma enquete aqui e deu essa na cabeça. Tava com o Thiago e até a Lulinha botou a patinha assim. Ela machuquei o dedo, ó. Ah, peraí, que eu tô com calor, vou botar o meu novo, meu novo instrumento de... Meu instrumento... Ai, ai, sou eu mesmo, né? Vou dar uma... Dar uma refrescada aqui. Então, Ana Costa... Minha... Ana Costa está arrasando. Então, todas as músicas que a Ana gravou, né? Desde o começo... Desde o começo que a gente tá... Desde o começo da pandemia, né? Que a gente tá aqui. Eu agora tô... Eu peço pra ela... É... Colocar... Baixo. Ah... Ô, Jaguinho... Beijos na Irene, viu? Beijos na Irene. Vamos lá, gente.